Fala pessoal, Caio Cooper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E bom, a gente entrou aqui no jogo de novo, mano E cara, eu tô achando interessante esse Tune Squad aqui, rapaziada Porque já mudou, né, agora tem um Papa Legos também Antes eu não sei se tinha, beleza, mas tudo bem Eu não lembro muito bem se tinha Beleza, rapaziada, eu tô logando no jogo aqui de novo A gente tem umas coisinhas pra fazer aqui, cara A gente tem umas coisinhas bem interessantes pra fazer aqui Então bora voltar aqui Tem alguma coisa no meu nome aqui que tá aparecendo Acho que eu desbloqueei um novo título, rapaziada Acho que eu desbloqueei um novo título, ó Diretor É, eu desbloqueei esse título aqui, vamos colocar esse título aqui, né Vamos supor esse título Vamos coletar as recompensas aqui que a gente ganhou Que eu não sei o que é, né Esses aqui eu até sim, mas esses aqui eu não sei Nossa, eles podiam dar o Super Coelho pra gente, né, turma Eles podiam dar o Super Coelho pra gente Rapaziada, o meu Tune favorito agora oficialmente É o Super Coelho, mano O meu sonho é ter o Super Coelho, rapaziada Meu sonho, mano, meu sonho Vou até dar uma olhada pra ver se eu não consigo tirar alguma coisa aqui, mano Vou até dar uma olhada aqui, rapaziada Vou até dar uma olhada Eu já caí nessa parada aqui de mega reatomizador Mano, não vale a pena, não, turma Não vale a pena, não Já me ferrei bonito Temos que fazer aquilo ali, rapaziada Já me ferrei bonito Estamos coletando aqui por enquanto as coisas Tá Então, ó Não, não vou girar a roda, não Não, aqui a gente já veio Vamos ver o que a gente tem pra fazer na roda primeiro, mano Porque aqui, rapaziada, a gente tem que ficar ligeiro, mano Não, o que eu cliquei aqui, mano É aqui, ó Girar a roda Aí, a gente tem dois, rapaziada Mano, a gente só precisa de mais um Pra gente fazer o do foco, rapaziada Porque eu ganhei uns tons legais aqui Foco, não A jornada, mano A jornada, jornada lendária Entendeu, rapaziada Então, mano, eu vou fazer junto com vocês aqui, tá Eu vou até fazer uma missão pra ver se eu consigo completar aqui Pra ganhar essa parada, tá Deixa eu só ver se tem alguma missão aqui Porque, de repente, eu consigo Beleza, turma Com certeza eu não consegui fazer o Opa Com certeza eu não sei se eu vou conseguir mais bilhete dourado aqui, mano Mas bora fazer as missões Warner Deixa eu olhar aqui Essa do foco a gente já girou, mano Era pra gente ganhar uma parada Não sei porque a gente não ganhou, rapaziada Era pra gente ter ganhado, mano Quer ver, ó Aqui, vamos ver se a gente tem mais água pra coletar Só que eu não entendi nada, mano Por que eu não tenho mais nada pra coletar? Ah, sim Aí, conseguimos 50 paradas dessa, rapaziada Bem que eu estranhei, mano Achei que não tinha mais nada pra coletar Porque É Realmente é isso mesmo A gente vai vir aqui nos eventos, rapaziada Eu não vou fazer essas estelas cósmicas por enquanto Estelas cósmicas, né Mano, eu queria conseguir fazer isso aqui Só que eu não tenho o time foco que são os heróis, mano Tem que ter isso aqui, brother Eu não tenho super coiote Eu não tenho esses caras, mano Entendeu, rapaziada? Eu não tenho esses caras ainda, mano Mas aqui eu tava conseguindo fazer, mano Por incrível que pareça Aqui, eu tenho a super petúnia Mas deixa eu ver quem falta pra me fazer também Ah, eu tenho que ter o gaguinho e esse cara, né, mano Ah, bem que eu estranhei, rapaziada Bem que eu estranhei, mano Só que como a gente tem o Como a gente tem vitória automática A gente pode fazer aqui, rapaziada Certo? A gente pode fazer isso aqui Só não sei se vai valer a pena, né, mano Fazer isso aqui, velho Acho que na minha visão não vai valer muita pena, não, rapaziada Vai não, mano, vai não Na minha visão não vai valer muita pena a gente fazer isso, né, mano Não vai valer Aí, qualquer turn em destaque Requisito, qualquer turn em destaque Belezinha Cara, a gente tem esses turns aqui, né Na real eu teria que upar eles Só que eu não tenho Como upar eles aqui agora Deixa eu ver como é que é isso aqui Ah Tunes É, sete estrelas em destaque Eu não tenho isso aqui também, rapaziada Aí é triste, né, mano Aí é triste Mas eu acho que esses telas cómicas Dá pra gente fazer, mano Não dá não, rapaz Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Acho que esse aqui dá pra gente fazer, ó É, mas também tem que usar os turns em destaque Nossa, mano Tô muito desatualizado sobre isso aqui, turma Tô muito desatualizado, mano De verdade mesmo Tô bem desatualizado, cara Tô bem desatualizado A boa notícia é que a gente tem os turns em destaque agora, né, mano A boa notícia é essa, rapaz Porque de resto Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar esse evento, mano Né, porque eu não tô Fazendo nada aqui Mas isso aqui a gente pode fazer também Eu acho Tomara que não tenha nenhum Amarakutai aqui, né, rapaziada Tomara que não tenha É, mas 13 mil Pra fazer isso aqui Esse saque de guerra Realmente é bem caro, viu, turma Realmente é bem caro, mano Bem caro mesmo Achei bem caro isso aqui Tá Na real eu queria fazer esse Se bem que a gente pode, eu acho, rapaziada Deixa eu olhar Quanto que é de poder que pede? 12 mil e nove Ah, beleza A gente vai tentar upar algum tom aqui, rapaziada Eu não sei se eu vou conseguir upar, mano Deixa eu olhar Deixa eu olhar aqui De repente vai que a gente consiga, né, mano Ó, aqui a gente tem a equipe dos escoteiros Né Porém eu vou ter que fazer o outro aqui, brother Eu vou ter que ver uma coisa aqui Tá Nossa, rapaziada Eu vou falar um negócio pra você Eu tô tomando uma coça aqui Esse jogo aqui, mano Em algumas partes, tá ligado Eu tô até sabendo fazer Mas em outras partes eu tô tomando uma coça, mano Aqui, ó Sabe o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui os Os tons em destaque Em destaque, mano É, estúdio do Warner É isso mesmo Só isso mesmo Aqui os nossos tons em destaque, rapaziada Ó E eu já podia ter aumentado a estrela dele Não sei nem porque eu aumentei, mano Defensor raro Beleza Caramba, turma Consegui aumentar as estrelas dele, mano Cada vez que eu aumentei a estrela do cara O cara fica atirando, mano O cara tem bala infinita, tá ligado, rapaziada As balas do cara não acabam, mano Aí, quatro estrelas Não sei se a gente vai conseguir evoluir mais dele, né Mas tudo bem Aí, nível 28 Cara, a gente vai ter que upar muito o Tum, mano Resumidamente, né A gente vai ter que upar muito o Tum Nossa, nível 11, galera Meu Deus, cara Meu Deus Sinceramente, rapaziada Pra upar personagem aqui é um problema, cara Pra upar personagem aqui é um problema, rapaziada Nossa Pra upar personagem aqui é muito ruim, mano Muito ruim É porque também eu não faço as campanhas Eu dou mole, né, rapaziada Eu dou muito mole Eu confesso pra vocês Eu dou muito mole, mano Dou muito mole O certo era... Nossa, olha a Lula aqui, mano Olha a Lula Quem me dera ganhar a Lula, rapaziada Quem me dera Quem me dera ganhar a Lula enterrada, mano Quem dera, gente Quem dera Só queria a Lula enterrada, turma Só isso Vamos ver os bancos Mano, não sei como é que a rapaziada não me roubou Olha lá Isso aqui é um milagre, rapaziada Porque a rapaziada não me roubou Isso aqui é um milagre, mano Na boa mesmo Isso aqui é um milagre Graças a Deus, ninguém me roubou, mano Ainda bem, cara Ainda bem Ainda bem que ninguém me roubou, rapaziada Ainda bem, mano Nossa, eu sismo de ficar vindo aqui, né, rapaziada Do sismo Ficar apertando esse Nesse coisa aqui Só que a gente vai ter que fazer As bugigangas, né, cara A briga também Acho que a gente tem que fazer Opa, a gente completou uma missão Pera aí A gente completou uma missão, rapaziada A gente completou uma missão Complete o capítulo 7 do ato 2 Beleza, deixa eu ver Se a gente vai conseguir completar Na real já era pra gente ter terminado isso aqui, né, turma Eu só tô enrolando, 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 enrolando Mas eu acho que pra usar Pra vir aqui tem que usar atum Ah, não Acho que tá pra vir de boa, rapaziada Pra fazer isso aqui Acho que dá pra fazer isso aqui de boa Vamos fazer, rapaziada Vamos terminar isso aqui, mano Vamos terminar isso aqui Esse aqui abriu novo Mas, em real, eu nem fiz, mano Nem sei por que eu não fiz isso aqui Não tenho a mínima ideia, rapaziada Tô colocando esses tools de destaque Só pra me testar Pra ver como é que é, gente Entenderam? Só pra eu testar E ver como que funciona isso aqui, mano Vamos colocar essa Petunelunar Pra ver como é que ela se sai também Beleza? Que eu quero Testar a petunelunar, mano E eu vou fazer um vídeo, rapaziada Mostrando a equipe dos inscritos, beleza? Mano, se tu tá gostando do canal Se tu é novo, rapaziada Já se inscreve Tá? Deixa teu gostei, mano Comenta o que tu achou Beleza, turma? Tamo junto E é isso, rapaziada Eu tô fazendo Rapaziada, eu tenho que perguntar pra vocês Pra saber o que vocês estão achando dos vídeos Entendeu? Deixa eu ver Beleza, vamos Vamos Bater no Tais Nossa, rapaziada Não dei nenhum dano Achei que ia dar um dano Acabei não dando nenhum dano, turma Nossa, mano Tomei um susto Tomei um susto aqui Que o Gozeme me deu Gozeme, sei lá Como é que se fala É, vamos usar isso aqui Beleza Vamos derrotar aqui já O Tais A Tais, né No caso Até que foi de boa, rapaziada Quase tomei uma Quase perdi aqui Mas tudo bem Rapaziada, eu prometo pra vocês Que eu vou upar esses stuns, tá? Vou criar vergonha na cara E vou jogar mais isso Pra upar os stuns, mano É porque eu tô dando mole Obrigado, essas partidas aqui Eu podia estar ganhando de boa, rapaz Eu podia estar ganhando de boa Tô perdendo mesmo de palhaçada Tô perdendo de bobeira, né, mano Essas partidas aqui Eu podia estar ganhando tranquilamente Deixa o Papaléguas mesmo Dois suportes Por que eu vou querer dois suportes, mano? Por que eu vou querer dois suportes, rapaziada? Não tem Nex Por que eu vou querer dois suportes na minha equipe, mano? Então, vamos atacar primeiro Esse aqui que é Que é suporte Olha lá, beleza Conseguimos Nossa, tem um ligeirinho, rapaziada Nossa, não adiantou nada, né? Eu coloquei Invisível ele Beleza, conseguimos acabar aí Como sempre O que mais salva em nossa equipe É o Lebron, né, rapaziada? O que mais salva O que mais salva é o Lebron, mano Aê, rapaziada Beleza, mano Conseguimos Eu já sei o que eu vou fazer, turma Eu vou fazer aqueles Aquelas missões lá Que dá XP Obrigado por eu conseguir upar, mano Meus Meus tuns Certo? Deixa eu ver o teu tun de defesa aqui Que a gente tem pra gente colocar Vamos colocar o Eufrazino, né, mano? Eu nem uso Nossa, faz séculos que eu não uso o Eufrazino, rapaziada O Eufrazino É desde a primeira equipe Minha primeira equipe Que eu comecei a jogar esse jogo, mano Pra quem lembra Pra quem acompanha a série Desde o início, né? E eu vou deixar no card aí Pra quem é novo E tá por fora Caiu de paraquedas nesse vídeo aqui Vou deixar no card aí o link da playlist Beleza, rapaziada? Com a playlist completa dessa série aqui Que eu tô fazendo De Looney Tunes, World of the Mind Não No caso é Looney Tunes, World of Mind Eu cismei com World of the Mind, rapaziada Cismei Nossa, eu não tirei nem dano, rapaziada Eu não tirei nem dano nenhum do cara, mano Bom, rapaziada Conseguimos aqui Ó, eu vou Dar uma voltada aqui Eu não vou terminar de fazer isso aqui Porque, cara Eu preciso do XP, rapaziada Entendeu? Preciso do Preciso fazer aqueles W de ganho Pra conseguir XP Entenderam? Então a gente tem 265 Deixa eu ver se liberou Alguma coisa nova aqui, mano Ó, tem 3 3 coisas, né? Então vamos abrir aqui O reatomizador Tá, só que eu não vou deixar ele fazer sozinho Porque Não convém tanto pra gente Beleza? Rapaziada Aqui eu posso terminar de ganhar Um Toon legal, rapaziada Um Toon não Parte de Toon, né? Parte de Toon, rapaziada Parte de Toon Deixa eu ver aqui nos eventos O que a gente conseguiu, mano O que a gente tem pra fazer aqui? É, a gente não tem mais Isso aqui pra conseguir comprar A gente falta alguns Toons aqui Pra gente comprar, né, mano? Na real São os Toons em destaque Falta muito Toon aqui Pra gente comprar, cara Nossa, aqui Podia ter o Super Coelho, né, rapaziada? Já pensou? Se aqui tivesse o Super Coelho Nossa, rapaziada Isso aqui eu não sabia não, mano Se eu soubesse Eu tinha comprado, rapaziada Se eu soubesse Eu tinha comprado isso aqui, mano Se eu soubesse Eu tinha comprado Pra que eu tivesse conseguido Upar meus Toons, mano Demore, demore Toma, demore Vamos ver até onde a gente Alcançou isso aqui Beleza, vamos resgatar aqui Eu não sei o que que é Mas vamos resgatar Nossa, que bosta, né, galera? Que bosta É muito ruim, mano Ter o passe free Porque é uma bosta Tudo que a gente ganha É uma bosta, né, rapaziada? Resumindo Deixa eu ver se a gente ganhou Alguma parada nova aqui É Saber que a gente não tinha ganhado Mano, eu sabia Eu não vou rodar nessa roda aqui Porque pra mim não vale a pena Ao meu ver, né Eu não entendo muito desse jogo Mas Ao meu ver, não vale a pena, turma Não vale a pena Ah, eu já vi que aquilo ali Não tá Não dá certo Não é das bugigangas da campanha Que a gente quer fazer, mano Também não é aqui Eu tô me baseando aqui, rapaziada Ah, nos desafios diários, mano Preciso fazer o laboratório de alquimia, turma Ó, traga três Toons Pássaros Deixa eu ver o O outro Toons Pássaros que eu posso trazer Olha, eu tenho até o Patolino ali, rapaziada Só que o poder dos caras é maior, né, mano Ah, traga somente Toons Pássaros Meu Deus, rapaziada Isso aqui, se eu for pegar pra ganhar isso aqui Eu vou perder, rapaziada Eu sei que eu sou bem corajoso Podem me chamar de louco Mas, mano, eu vou tentar Se eu conseguir, eu conseguir Se eu não conseguir, eu não conseguir, rapaziada Ó, os caras já tão apelando Nem começou, os caras já tão apelando Então, vamos usar isso aqui Olha o dano que a gente já tomou, rapaziada Olha isso Mano, é muito bom A gente não vai nem dar dano nos caras, né Então, rapaziada Eu fiz a vitória automática no laboratório de alquimia Porque ia tomar muito tempo, né Eu não tava conseguindo vencer Belezinha? Então a gente vai Ver se a gente consegue upar algum turn nosso Que a gente tá precisando upar aqui, rapaziada Porque agora a gente tem Coisa suficiente pra isso Entendeu? Deixa eu só olhar aqui Quem eu tenho que upar, cara Cara, até esse Até esse Ralf aqui a gente tem, mano Ralf e o vampiro Né? Mas a gente vai ter que upar o Efrazino, rapaziada Vamos ter que upar ele pro nível 33 Tá? Vamos upar ele aí, então Beleza? Upamos, né A gente não vai conseguir mais upar E bom, rapaziada Eu vou fazer um Vou dar uma upada aqui por enquanto Offline, mano Pra que eu possa Trazer os vídeos pra vocês da maneira certa Entendeu, mano Fazendo as coisas Porque Meus turns tão bem fraquinhos Tão bem nível baixo, né, mano Então eu vou ter que fazer de novo, rapaziada Dos níveis, beleza? Tem que upar o nível deles, no caso, né Então, rapaziada O vídeo foi esse, tá? Espero que tenham curtido aí Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo, turma